Proteger crianças e adolescentes no período da formação escolar contra a famosa brincadeira sem graça e os apelidos pejorativos que aborrecem e até fazem a pessoa sofrer. Essa é a missão da lei 14.811, que instituiu medidas de proteção às vítimas na conscientização sobre essas práticas. A gente vai entender um pouco mais dessa legislação na reportagem, que é uma legislação que traz à tona o combate a essa palavra estrangeira chamada bullying. Balança. É por meio da lei 14.811, que institui medidas de proteção à criança e ao adolescente contra a violência nas escolas ou ambientes semelhantes, que o combate ao bullying e ao bullying virtual é abordado. Trazendo avanços na proteção das vítimas e na conscientização sobre essas práticas, a lei entrou em vigor no dia 12 de janeiro de 2024. Aqui no bairro Santa Rita, nessa escola, os alunos trabalham o bullying como atividade pedagógica, como forma de conscientização às ofensas. Nós temos visto sobre os tipos de intimidação, nós temos visto o que elas causam para as pessoas, os adolescentes, os jovens, e que tem ficado pior nos últimos anos. E você acha importante falar sobre isso na escola? Com certeza. Começar a educação sobre esse tipo de coisa agora, para que não fique pior no futuro. Conscientizar os pais e responsáveis sobre o bullying com as crianças nas escolas hoje em dia. Porque muitas crianças, né, na escola, em outros lugares, sofrem bullying e ficam com vergonha de contar para os pais, responsáveis, então é bom conscientizar os adultos. Nosso projeto tem como objetivo, né, na verdade, todo início de ano aqui na nossa escola, é realizado esse projeto sobre o bullying. Para conscientizar tanto os alunos que já foram nossos, como os alunos também que estão chegando na nossa escola nesse ano. É feito de forma construtiva em todas as aulas, especialmente em aulas de português, como a prática da redação, aula de artes e principalmente ensino religioso. E os alunos têm apoiado e aceitado bastante essa ideia e têm trabalhado juntamente conosco, assim como os pais também. Segundo a nova lei, os exemplos mais comuns de bullying são o físico, compreendendo agressões físicas, como socos e empurrões. O bullying verbal, praticado por meio de insultos, xingamentos e humilhações verbais. Ou o bullying social, por meio dos relacionamentos pessoais. E ainda, o bullying virtual, conhecido como o cyberbullying, que costuma ocorrer por meio de mensagens ameaçadoras ou difamatórias, através das redes sociais. Segundo a coordenadora pedagógica, a escola é um lugar de encontro entre as diferenças dos alunos, um bom lugar para o tema ser abordado. Foi criada uma lei 11.841, que agora o cyberbullying e o bullying são leis passíveis, são crimes passíveis de pena. Então, a partir de agora, o bullying e o cyberbullying não são temas somente tratados como um simples tema na escola. Eles são realmente agora leis e foram prorrogadas. Essa professora de português introduziu o tema nas aulas de redação. Ela conta que consegue ver o resultado das atividades no relacionamento dos alunos. Nós disponibilizamos o tema na aula de redação. Apesar de trabalhar também ortografia, nós trabalhamos sobre o que é o bullying com os alunos. Depois, eles fazem uma redação. E nós tivemos até essa semana, para finalizar esse projeto, um advogado falando sobre o assunto. E depois, nós concluímos com os cartazes, né? Para poder ver o que os alunos realmente aprenderam com esse tema bullying. É, e há casos de crianças, adolescentes que não querem nem frequentar determinada escola ou sala de aula em razão do comportamento de colegas, né? É, tem brincadeira que tem limite, né? É, brincar com coisa séria é complicado, complicado. É, tem brincadeira que tem limite, né?